Foi divulgado pelo Detran do Paraná o número recorde de emissões de carteira de habilitação no Paraná. No ano de 2013, mais de um milhão de habilitações foram disponibilizadas pelo Detran para pessoas que estão fazendo a sua primeira carteira de habilitação, reclusão ou renovando o documento. Estivemos hoje no Detran de Maringá, que tem um alto índice de procura por pessoas que querem fazer a sua CNH. O diretor do Detran comenta sobre este resultado. No Paraná a gente teve mais de 1 milhão e 200 mil CNHs. Em Maringá não deixou a desejar, porque em Maringá em 2013 nós realizamos vários mutirões, mutirões esses para também realizar bastante CNH. São exames que são feitos nos finais de semana, esses mutirões, que a gente tem apoio de examinadores de outras cidades, para que seja também alcançar esse objetivo. Então o Maringá colaborou muito com essa emissão de CNH no Paraná. E a procura se torna grande por que tipo de pessoas? São pessoas jovens, são jovens, pessoas de meia idade, também procuram retirar CNH aqui em Maringá? Isso, a procura maior são pessoas que completam os 18 anos. O maior sonho é ter uma carteira de motorista, a CNH, né? Então a procura maior são desses jovens. Temos também aqui em Maringá inclusão de categoria. Pessoa que tem uma categoria B, quer incluir a categoria C, D ou E, para se tornar uma categoria E, para se tornar um motorista profissional. Então a procura também é grande nessas categorias. As avaliações no DETRAN é feita pelo inspetor, que avalia nos testes de moto ou de carro, se o aluno da autoescola está capacitado a conduzir. Isso, a gente está aqui com o pessoal, com os examinadores aí, que não são rígidos. Eles cumprem a determinação do código de trânsito, né? Então a pessoa que, a maioria dos casos aqui em Maringá, que se torna assim, que a pessoa ficou inapta, que ele reprovou no exame, geralmente a gente percebe que é o nervosismo. A pessoa vem nervosa para ser DETRAN, na autoescola ele faz tudo certinho, né? O instrutor dele verifica se ele está apto para vir para o DETRAN para fazer esse exame prático, né? Com certeza o instrutor não vai mandar um aluno deles, se ele perceber que esse aluno não está preparado para fazer o exame no DETRAN. E aí o que acontece? Na autoescola ele faz todas as aulas certinhas, chega no DETRAN, aquele nervosismo atrapalha ele um pouco e ele acaba sendo reprovado no exame. Capacitação é o que esta jovem mais tem. Depois de um teste de motocicleta no pátio do DETRAN, ela foi aprovada. Agora é só aguardar o teste de automóvel para depois pegar a sua carteira provisória de habilitação. Ah, é muito bom, né? Nossa, é um alívio que a gente tira. É um período de preparação, estudou ali na sala de aula, depois fez os testes na autoescola, vem para o DETRAN, ficou nervosa ou não? Um pouco. O nervosismo atrapalha? Atrapalha um pouco. E agora vai esperar a carteira provisória para começar a conduzir motocicletas? É um exame de carro ainda. O caso de moto você já passou? O exame de moto já está garantido. Entre moto e carro, qual que você prefere? Olha, acho que agora moto. É mais tranquilo, mais fácil. Ele tem que ser uma pessoa motorista, vai ser uma pessoa que vai estar habilitada, ele vai ser um motorista, vai enfrentar esse trânsito aí. Então ele tem que ter essa tranquilidade, porque o nervosismo só vai atrapalhar ele, tanto aqui no exame prático, quando ele pegar a sua CNH e estiver dirigindo aí no centro.